E aí pessoal, sou o CCRBRA, hoje vou mostrar o Alfa Romeo Breira Sky 3.2 2006. Esse é o meu carro modificado, já tunado, com rodas e da cor da minha preferência. Esse carro eu coloquei também o aerofólio. Esse carro tá com nível 3 de redução de peso, tá com aerodinâmica em 20, em traseira, tá sem lastro nenhum. Motor tá com afinação e com nível 3 de motor, potência, né? O escapamento tá com coletor esportivo, escapamento e o escapamento de titânio. O turbo tá com nível 3 pra alta rotação. O câmbio dele, relação final de caixa, tá em 3,895, velocidade 340 km por hora. Primeira marcha 3.040, segunda 2.011, a terceira 1453, a quarta 1.102, quinta marcha 0825, sexta marcha 0735. O LSD desse carro, ele é um 4x4, então ele tá binário inicial 5 e 12, sensibilidade de aceleração 10 e 11, sensibilidade de frenagem dele em 32 e 44. Suspensão desse carro, que é um dos itens mais importantes, menos 25 e menos 23 na traseira, o ajuste das molas 7.6, 6.0 na traseira, extensão dos amortecedores 6 e 6, a compressão dos amortecedores 3 e 4, barras anti-enrolamento 2 e 6 e a cambagem tá em 2.0 e 1.6 e o ângulo do eixo menos 0.02 frente e 0.20 na traseira negativo, menos 0.20. Os freios desse carro estão em 6 e 4 e o pneu atualmente, ele tá com pneu macio de corrida. Ele ficou com essa configuração, 485 cavalos, 1.420 quilos, pontos de performance em 523. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, novas configurações são bem-vindas, desde já eu agradeço aí por terem assistido. Pós, ninguém sinal de positivo se essa configuração lhe foi útil, se não, marca aí negativo, não tem problema nenhum se não foi útil. Um abraço, valeu!